No alto do berco da viela, cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela, os planos e sonhos alcançados Passam altos e baixos pra chegar, quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha parte na garagem, e a mesa não matava minha fome Sou menino do fogo que veio do morro, e hoje na garagem tem até maquilado Que é pai e louva que eu já enjoei da pegada, mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram, mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu pedi pro rei, e o que não vai faltar é determinação E o que não vai faltar é determinação Hoje eu tenho a ideia do porquê que é líder, eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, não eu sempre te pergunto a talemão lá na quebrada No alto do berco da viela, cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela, os planos e sonhos alcançados Passam altos e baixos pra chegar, quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha parte na garagem, e a mesa não matava minha fome Sou menino do fogo que veio do morro, e hoje na garagem tem até maquilado Que é pai e louva que eu já enjoei da pegada, mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram, mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro ei E o que não vai faltar é determinação Nem tenta bater de frente, que nós é original funk E o que não vai faltar é determinação Hoje eu ainda entendo porquê que é líder, eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, não eu sempre te pergunto a talemão lá na quebrada Vontade de vencer Vontade de vencer Vontade de vencer Vontade de vencer Vontade de vencer